É em plena paisagem campestre, numa quinta com animais, que está instalado o alojamento rural Quinta do Rio Noemi. Localizado perto da cidade da Guarda, este espaço resulta da recuperação do edificado que estava degradado. O rio que passa aqui ao fogo à extrema da Quinta é o Rio Noemi. Antiguamente era o Rio Noemi, hoje há muita gente que o chama Rio Noemi, mas nós adaptámos o nome antigo, o que também se chama Noemi. Mas o que deu o nome à Quinta, que foi sempre a Quinta do Noemi, é o rio que passa aqui embaixo, que é um afluente do cor. Eu, quando vim de Évora, tirei a engenharia zooteca de Évora e quando vim, disse ao meu pai que não queria trabalhar para ninguém. E, portanto, tomei conta da Quinta. Na altura, os caseiros já estavam com alguma idade, estavam para sair. Saíram e eu instalei-me, em 1988, com uma vacada de carne alentejana, porque coincidiu na altura das vacas loucas. Entretanto, mudei de raça, deixei de criar alentejanas para criar limusines, porque a alentejana aqui não sai tão bem como a limusine. À certa altura, os meus filhos disseram, isto era uma ruína, estava tudo abandonado e tudo estragado. Eu, quando os fardos eram pequenos, meti aqui os fardos pequenos. Quando os fardos começaram a ser grandes, a casa ficou sem utilidade nenhuma. E os meus filhos fizeram o desafio, como é que não vamos levantar isto, fazer aqui um turismo rural. E foi o que fizemos. Estamos abertos há dois anos e tem corrido muito bem. Nesta antiga casa dos trabalhadores da Quinta, no rei do chão, viviam os animais e, no primeiro andar, dois casais. Esta casa era uma casa que esteve sempre na família. Há a casa dos trabalhadores da Quinta, duas famílias em cima e as vacas leiteiras em baixo. Era a propriedade dos meus pais, dos meus bisavós, que a casa tem ali uma pedra que diz 1830 e os meus avós nascendo em 1839, portanto a casa já existia. O nosso arquiteto é um arquiteto açoriano que vivemos boa, se chama Carlos Mota e é ele que devemos parte deste sucesso. A parte de eliminação, por sugestão do mesmo Carlos Mota, é um senhor do ponto chamado Artur Mendanha, que vem aos espaços e idealiza toda a parte de Candelheiros e por aí fora. O mobiliário desta casa, na sua grande maioria, veio de casa de minha mãe e de casa de minha avó. Há algumas peças novas que a gente procurou fazer aqui um contraste. Mas tudo isso sob a orientação do nosso decorador de interiores, o Carlos Mota, que foi incansável connosco, andou por nós por todos, Lisboa, Porto, e acabámos de fazer as compras todas no Norte. E as peças, a maior parte das peças aqui, dizem-me qualquer coisa. Eu, quando estou a olhar para os membros, aquela é de casa da minha avó, aquela é de casa da minha mãe. Está ali um armário só com aquelas coisas que estão guardadas nas gavetas e que me lembrei de pôr ali. Todas as peças feitas pelo meu pai, pelo meu irmão. Há ali, todas as peçazinhas têm uma história. Aquele cartaz da Feira da Golgã andou sempre comigo, estava no meu quarto quando era miúdo. É o último cartaz antes do 25 de Abril da Feira da Golgã. Esteve sempre no meu quarto. Quando fui estar para a Évora, foi comigo. Quando me casei, foi para o meu escritório. E quando fiz isto, disse ao Carlos, eu quero aquele cartaz aqui. Ele fez o favor de me cá meter e eu acho que aquele cartaz diz muito, porque foi o meu avô materno que me deu. Um apartamento e seis quartos totalizam os espaços de dormir. Na casa figura ainda um salão com lareira e uma sala para os pequenos almoços. No exterior, existe uma piscina a partir da qual se podem observar os animais da Quinta. Envolvendo temos as nossas vacas, os cavalos. Eu, neste momento, ocupo-me mais aqui da parte da hotelaria. Os meus filhos dedicam-se um bocadinho, especialmente os meus filhos mais novos, dedicam-se mais às vacas. Eles são veterinários, não precisa se chamar nenhum veterinário de fora. Continuamos com a ligação ao campo. Temos diminuído a quantidade de vacas porque aqui no interior a agricultura começa a ser desinteressante e a hotelaria, sim, na minha opinião, cada vez mais interessante. Este pedaço de campo, onde reina o sossego, convida ao descanso.